Já de volta com o seu agora meio-dia e 28 minutos e a gente já abre esse bloco mostrando para vocês o resultado da enquete que nós abrimos no programa de hoje. Você concorda que o Detran do Amazonas deveria autuar os condutores desse carro que vai aparecer agora nas imagens? Que houve aquela confusão na Djalma Batista na sexta-feira, momento de chuva, tem como colocar a imagem em produção? E vocês viram que foi realmente uma baderna, né? 79% diz que sim, 21% diz que não. A imagem está aqui atrás de mim, como é que tela cheia para o nosso telespectador ver? Partiu, citar o fogo no parquinho. Estamos chegando para pegar esse fogo aí, bater daquele jeito. A nossa produção entrou em contato com o Detran do Amazonas, aguardando o posicionamento, mas até agora nada. A única coisa que o Detran disse é que não poderia responsabilizar os jovens pela imprudência, já que não havia uma equipe no local na hora. Então, como é um fato já ocorrido, não é possível eles resolverem. Mas a gente, de fato, ainda aguarda um posicionamento mais contundente por parte do Detran do Amazonas com relação a essa leviandade, né? Olha só que absurdo. Não somente pelo atentado ao pudor, mas também por dirigirem alcoolizados. Volta para mim, volta para mim, volta para mim. Esse é um assunto que a gente morre agora, mata agora. Detran, se quiser entrar em contato, estamos aguardando, tá? Porque agora vamos mudar de assunto e falar de coisa boa. Ontem, o João Lúcio, o hospital, foi palco de um espetáculo muito especial de música clássica. Cinco músicos da orquestra da Câmara do Amazonas tocaram para os pacientes e acompanhantes, e também, é lógico, para os funcionários da unidade. A música clássica em um palco nem um pouco tradicional. Pacientes e acompanhantes do Hospital João Lúcio, na Zona Leste, puderam assistir, nesse fim de semana, a um concerto exclusivo. O repertório foi vasto. Teve até canção amazonense. A gente recebeu com muita alegria, porque é uma experiência nova, né? Eu tenho um grupo, eu sou professor da UER também, tem um grupo que faz esse tipo de trabalho. Só que, para a orquestra, é uma experiência muito nova e realmente é uma alegria diferente. O aplauso é diferenciado. Muito diferente, é muito diferente e muito gratificante para todos nós. No terceiro andar da unidade hospitalar, não faltou gente querendo registrar o momento. Afinal, não é todo dia que músicos consagrados se apresentam de uma forma tão exclusiva. A gente está buscando trazer a arte como uma forma de auxílio ao combate ao estresse e também uma forma de aliviar as tensões, não só para os pacientes, mas também para os acompanhantes. Dona Valdiza está há dois meses internada. Aos quase 80 anos, ela não pôde falar devido à enfermidade neurológica, mas mostrava na expressão a alegria de assistir ao espetáculo. E se a música faz bem para a alma, que dirá para o coração? No fim da apresentação, com certeza muita gente saiu melhor do que entrou. Muito gratificante, assim, você não tem ideia do quanto nos toca o coração também. Está vendo a alegria, tanto dos pacientes, quanto dos funcionários do hospital. É muito tocante para quem está fazendo também. Muito bonito, não é? Quando a gente vê a música entrando nesses ambientes, realmente curando as pessoas, porque a música tem esse poder de curar a alma, de lavar e de restaurar emoções. Em momentos de sofrimento, nada melhor do que você ouvir uma boa música, você se sente realmente restabelecido e muito mais forte para enfrentar a luta pela vida. E olha, minha gente, a Tupi Supermercados, em parceria com a Avancard, realiza a promoção de aniversário humano de supermercado grátis. Serão 100 vales para você comprar no valor de R$ 50,00 e 3 cartões Avancard para você utilizar durante um ano no Tupi Supermercados. Venha fazer parte desta super comemoração. Use o seu cartão Avancard na Tupi Supermercados, porque lá, com ele, você só tenha ganhado. Recado dado para vocês, gente. Estou muito feliz de participar com vocês no programa agora. Na quarta-feira, a Márcia Elasmar está de volta e eu retorno para o Jornal em Tempo à noite, às 6h15. Então, eu estou muito feliz, muito contente, alegre de participar, de poder interagir com vocês, porque mudou a minha vida apresentar esse programa, né? Tanto na questão de ter um relacionamento melhor com você aí de casa, de ter mais espaço, né? De pedir licença para entrar na sua casa todos os dias e ter esse contato próximo, né, ô Daniel? Não é bom, né? Daniel, consegue mexer? Só consegue! E olha, fora a interação com a equipe aqui, né? Amanhã vai ser, digamos, a minha despedida, o meu último dia aqui no Agora. Lógico que a gente pode voltar, mas, assim da forma como eu estou agora, será a minha despedida. Vamos para mais um vídeo da Manaus do meu futuro, que você, telespectador, mandou para a gente. A Manaus do meu futuro é uma Manaus mais gelada, porque aqui é muito quente. Grande, o Claudeci mandou o recadinho dele, você também pode fazer a mesma coisa para o nosso número de WhatsApp. Mande, iniciando com a frase, A Manaus do meu futuro, e, em seguida, diga qual a Manaus realmente você deseja para a sua cidade. Detalhe, fora do vídeo, mande o seu nome e sobrenome e o bairro de onde você está falando. Que Manaus você quer para o seu futuro? E vamos para um pequeno intervalo. Já, já, a gente volta, meio dia e 35, agora ainda segue com muita interação e diversão para você. Até já!